Olá, interrompemos a programação e voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, concede entrevista coletiva à imprensa. Acompanhe. Gente, o que eu peço é o seguinte, que vocês se identifiquem, tá? E aí nós vamos distribuir as perguntas eventualmente entre o presidente da Embrapa, o ministro de Ciência e Tecnologia, com questão do cenário de emissões, a própria taxa de desmatamento, o presidente do INPE e o professor Pinguelli, que é o secretário-executivo do fórum. Então, essas colocações, e eu obviamente farei o arremate naquilo que couber. Tá bom? Obrigada. Flávia Marçola, do Globo Rural. Ministra, em... Tá ouvindo? Ministra, em relação a 2004, eu sei que a redução no índice de desmatamento foi de 84%, mas eu fiz uma comparação com o ano de 2011, 2012, 2011, o índice é de um pouco mais de 20%, quer dizer, nessa comparação, a expectativa foi superada em relação ao índice de desmatamento, já que teve mais de 20% de redução? Bom, a gente trabalha a questão do índice de desmatamento em relação à nossa meta, né, e aquilo que são, o que está desenhado no PPCDAN, no Plano Sanitarial de Combate ao Desmatamento. Nosso esforço é de reduzir o desmatamento e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Quer dizer, o nosso compromisso como governo, aquilo foi ressaltado muito pela Presidente da República. Nós não precisamos crescer desmatando ilegalmente, tá, desenvolver desmatando ilegalmente. Tanto o Terra Classe, tá, quanto a taxa PROD, o Terra Classe mostra que aquilo que foi desmatado tem, na realidade, uma diminuição da pressão do desmatamento, você está tendo, inclusive, regeneração de floresta, tá, e mudança daquilo que era de padrões de uso do solo, como pasto, de baixa produtividade para pastagem de alta produtividade, e pasto de baixa produtividade migrando para a floresta secundária, como, pelo outro lado, nós estamos fazendo o esforço de atingir a meta, que é de 2020, tentando chegar ao máximo, talvez, 2014, 2015, ou quem sabe esse ano. O esforço é de não afrouxar em nada o controle do combate ao desmatamento, mas também criar novas rotas, novos insumos de política de desenvolvimento para a Amazônia, de maneira sustentável. Portanto, nós estamos olhando o que era o ponto de partida do PPCDAN e onde nós queremos chegar, que é atingir a meta de 3.900, 3.900 e poucos quilômetros quadrados, me diz o número correto, que é o que está colocado no PPCDAN como meta de clima. Agora, a meta nossa, do Ministério do Meio Mente, é acabar com o desmatamento legal na Amazônia. Aí eu lembro que eu também anunciei o novo ciclo de concessão de florestas, de concessões florestais, exatamente para poder entrar com a madeira certificada e acabar, progressivamente, eliminarmos todos os fatores que levam à comercialização de matéria ilegal na Amazônia. Então, é um ciclo e, obviamente, os fundamentos para uma nova política de uma nova economia florestal, uma nova política florestal no Brasil. Essas coisas estão dialogando e a taxa pródise, eu acho que vai na direção do que nós estamos trabalhando, sim. A pastagem é a grande preocupação, ministra? A nossa grande preocupação é você substituir floresta, por coisas que não têm retorno econômico, não têm retorno social e por degradação. O Brasil tem uma coisa chamada, na legislação, de supressão de vegetação. Eu tenho um lado que é legal eu suprimir. Nós queremos zerar o desmatamento legal e eventual substituição por outras forças de pressão que não sejam agricultura, porque queremos perseguir uma agricultura sustentável com agricultura de baixo carbono e uma economia de baixo carbono que vai reduzir e eliminar aquilo que nós chamamos de impactos negativos sobre a floresta. O desejável é não ter mais desmatamento no Brasil, incrementar o conhecimento de ciência e tecnologia, incrementar a produtividade e, obviamente, manter dentro daquela questão das florestas, não só a conservação da biodiversidade, mas uma política inovadora de economia florestal no Brasil. Eu não sei se alguém quer complementar. Tudo bem? Natália, da Rádio Band News FM. Eu só queria entender, ministra, por favor, como é que vai funcionar a implementação dos planos setoriais que foram lançados hoje? E não ficou muito claro para mim também o que tem que ser lançado ainda, o que está em revisão. A senhora pode esclarecer, por favor? Bom, a implementação da SEA, obviamente, cada ministério tem os seus grupos de implementação e nós temos uma comissão no governo federal que acompanha a implementação desses planos, uma comissão interministerial. E mais do que isso, nós queremos que esse debate aconteça dentro do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Nós queremos que o Fórum acompanhe essa implementação com os resultados, como o Fórum dialoga, ele é responsável também para nos ajudar na atualização do Plano Nacional de Mudança do Clima. Para eu atualizar o Plano Nacional de Mudança do Clima, é natural que eu vá avaliar as pretensões, os desejos e as metas dos planos setoriais. Isso tudo tem que dialogar, tudo isso tem que estar integrado. Então, nós vamos trabalhar a implementação setorial, cada ministério tem uma estrutura de governança, temos a Comissão Nacional e temos ainda o espaço do Fórum Dialogando com a Sociedade. Esses espaços serão consolidados na implementação, não só dos planos setoriais, na revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima. E os planos que estão em revisão, eu lembro que nós lançamos os planos do passado, que é o caso do PPCDAM. Nós vamos na terceira versão, o PP Cerrado, nós estamos trabalhando a revisão do PP Cerrado. O Plano da Siderurgia está em revisão para ser lançado, espero eu, no final do ano ou início do ano que vem. E o Plano Nacional de Adaptação, cuja lei estabelece para 2015, nós já começaremos agora, no segundo semestre, a dar velocidade aos arranjos do Plano Nacional de Adaptação. Tudo isso que o governo estiver fazendo, o nosso compromisso é fazer no âmbito do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, com a sociedade, com os cientistas, dialogando com a rede Clima e dialogando com o painel brasileiro de Clima, que eu chamo de PCC do B. Ministra, por favor, desculpe, e funciona com fiscalização? Funciona com mais fiscalização, além do diálogo também? Funciona com monitoramento, com fiscalização, com diálogo, com disposição de dados, indicadores de desempenho, com diálogo com todos os setores. Imaginar que eu tenha, daqui a um ano, um incremento na curva, uma aceleração na curva do Plano Indústria. Isso terá que ser comunicado, ou se eu tiver um problema. Eu já tenho, eu disse publicamente, nós temos uma dificuldade com a questão da indústria, que nós vamos ter que harmonizar as políticas estaduais com a política nacional. Isso significa investimento, nós estamos preparando a indústria brasileira para a competitividade, para a economia de baixo carbono, para a inovação tecnológica. Qual é a rotina? Debater dentro do fórum, tornar a informação disponível dentro do fórum e divulgar, trabalhar com a sociedade, onde estão as dificuldades e onde estão os ganhos. Essa é a intenção do governo, o governo tem feito isso desde o ano passado. A partir do momento que nós colocamos os planos setoriais dentro do fórum para audiência pública, foi um sinal concreto. Aqui nesta sala, aliás, a presidenta remete ao fórum o debate de audiências públicas e o trabalho dos planos setoriais. É óbvio que nós vamos ter que passar por avaliações e a expectativa do governo é que as avaliações sejam feitas com a maior transparência possível. Nós só resolvemos os problemas se nós mostrarmos os problemas. Nós também só podemos bater palmas se a gente puder mostrar os bons resultados. A expectativa é trabalhar no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima sobre a liderança do professor Pingeli Rosa. Vou fazer uma observação. ...enorme entre setores. Até agora, até esses novos dados que foram consolidados, mostrados por Isabela pelo Raul, o problema dominante das emissões brasileiras era o desmatamento. E mudou. A partir de agora, o desmatamento é importante, deve continuar a ser reduzido. Mas ele já não é o dominante. Tende a ficar dominante a energia. Junto, até agora, com mudança de uso do solo ou prática agrícola sendo mais preciso. Quer dizer, a agricultura. Mas a energia tenderá a crescer. Então, é preciso focar a energia. E a questão de eficiência energética, energia renovável, tecnologia, ganha importância. Quer dizer, nós vamos ter, a partir de agora, de mudar o enfoque. E também nos setores. Um setor importantíssimo de emissões é o de transporte. A energia é muito diferenciada nos seus usos. O transporte concentra muito, porque usa muito combustível fóssil. E aí nós temos algum problema. Por quê? O etanol já tinha superado a gasolina. O etanol teve um passado glorioso, uma grande redução. E com os carros flex, a partir de 2003, particularmente, cresceu muito, ultrapassou a gasolina. Mas, no momento, não. A gasolina voltou a ultrapassar o etanol. E pior, nós não temos uma produção de etanol suficiente para o nosso consumo. Nós importamos uma parcela pequena de etanol de milho norte-americano, que não tem a vantagem do de cana, do ponto de vista de emissões. Na produção dele, gasta-se óleo combustível, emite-se muito gás do efeito estufa. Também a hidrelétrica tem um outro problema. É vantajosa, mas nós não fizemos mais reservatórios nas grandes hidrelétricas recentes. E, com isso, a complementação térmica é necessária, como agora, essa virada do ano passado para esse, com grande emissão de gás do efeito estufa, mais uma vez. Ministro. Com a permissão do Maurício, queria dar uma opinião aqui sobre... O Pinguel deu uma opinião sobre a área de energia, o setor de energia, eu quero dar uma opinião sobre a agricultura. Eu fiquei muito impressionado com esses dados aqui da agricultura. Se você acrescenta outras informações, por exemplo, pega o aumento da produção, o aumento da terra utilizada, e o aumento aqui nas emissões. Está certo? Isso são reveladores, essas três coisas que andam nessa ordem aí. A produção aumentou muito mais, mas incomparavelmente mais, que tanto o aumento da terra quanto o aumento aqui das emissões. significam grande eficiência na produção agrícola nesse país. Eu acho que não se deve temer aí, porque não estamos indo muito bem. Como o Pinguel falou, nós temos que olhar de perto a questão da produção de energia. Estou certo, Maurício? Eu posso, ministro, muito rapidamente, já que o ministro Raup deu a deixa. Eu acho muitíssimo importante a gente olhar para essa questão da intensificação, da incorporação de tecnologia nos vários sistemas produtivos brasileiros e o impacto que isso tem na questão climática, na questão de emissões. Eu não sei se todos vocês tiveram acesso a um artigo que saiu no Valor Econômico na última segunda-feira, que mostra uma síntese de um trabalho realizado pela Embrapa, que mostra a redução gradual do efetivo bovino na região norte e centro-oeste brasileiro. Apesar de a gente estar aumentando a produção de carne, o efetivo bovino, o número de cabeças de bovinos caindo ano a ano e nem por isso a produção brasileira, a produtividade brasileira está diminuindo. Ela está, ao contrário, aumentando. Então, são dados extremamente importantes que indicam que a incorporação de tecnologia tem nos ajudado a manter a produtividade dos nossos sistemas e até elevá-la com uma pressão muito menor sobre as áreas sensíveis, sobre os nossos biomas. Ok, ministros. A pergunta é mais ou menos nesse sentido, mas eu vou reformular com umas duas ou três perguntas. Meu nome é Mara Kenup, eu sou da TV NBR e da Voz do Brasil. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, em relação ao Terra Class, o que ele mostra que está acontecendo nas áreas desmatadas e que tipos de políticas públicas estão sendo feitas ou estão sendo pensadas para essa região? E a outra pergunta, eu acho que vocês já começaram a responder, é sobre o cenário que se apresenta das emissões de gases de efeito estufa no país. E quais seriam as ações efetivas para a redução desses gases? Eu vou pedir ao presidente da Embrapa para dar os detalhes do Terra Class. Basicamente, eu acho que o Terra Class afirma, nesse segundo exercício dele, e nós esperamos até o final desse ano ter o período de 2010 a 2012, ele afirma, para poder verificar se nós temos uma tendência, o que aconteceu com essas áreas desmatadas. Essas áreas desmatadas, elas têm várias paisagens, são aquelas nove, onze classes de paisagens, ou seja, não é degradação, muito da área de pastagem tem usos que estão associados à produção e ocupação de território como cidades, mas também o que é essencial é mostrar que parte disso, cerca de 20% do que foi desmatado, olhando do PRODES, até 2008 e depois de 2008 e 2010, esses 20% estão em regeneração de floresta secundária. Ou seja, a floresta está crescendo nessa área. E o outro lado da moeda é que diminui a pressão, muita gente falava que é agricultura, 5% apenas estão dedicados à agricultura intensiva, tudo que foi desmatado. O que dialoga, por exemplo, com a moratória da soja que nós temos, em parceria com o setor produtivo e o INPE, e a Embrapa, dizendo exatamente que diminui essa pressão sobre a Amazônia, é diferentemente do que nós tínhamos no passado. E mais do que isso, mostra também que parte das pastagens estão sendo deixadas, quer dizer, o que se incorpora para a regeneração vem de pastagem e também o que se incorpora para novas pastagens de alta produtividade não vem do desmatamento. Ou seja, eu não estou desmatando para incorporar para as novas pastagens. E acho que o Maurício pode dar esses dados com mais detalhes. Então, nós estamos buscando, através da ciência, do conhecimento que o INPE nos propicia, a partir da taxa de desmatamento, a partir do PRODES, essa base de conhecimento que o INPE nos propicia, a Embrapa mergulha junto com o INPE e conosco, buscando exatamente entender que novos perfis, o que deriva disso, 24, 25 anos depois, e quais são os desafios de novas políticas públicas para manter a floresta em pé, assegurar a produção de alimentos, aumentar não só a produtividade, mas inclusive a participação da pecuária, o número de cabeças de gado. E como o Observatório da Agricultura de Baixo Carbono nos mostra, possibilitar ter uma agricultura mais competitiva e sustentável e ter mais preservação e menos desmatamento. Acho que esse é o desafio que se coloca o Terra Clás, junto com o trabalho do PRODES, começa a sinalizar esses caminhos para nós avançarmos, como foi ontem, o lançamento dos novos recursos para o plano safra, e mostrando o incremento da participação da agricultura de baixo carbono, em 4,5 bilhões de reais. A meta que nós desejamos são 5 bi, para resolver exatamente isso que era, esse gap que estava colocado no cenário da agricultura e dialogar com o cenário de emissões que o ministro Raup nos sinalizou. Está bem? Eu creio que a ministra explicou muito bem, eu teria pouco a adicionar, mas eu acho que um ponto importante aqui do Terra Clás é que ele nos ajuda a afastar um pouco daquelas generalidades que às vezes dominam, as discussões dominam a mídia, que o Brasil tem uma área tal desmatada. É muitíssimo importante que a gente entenda a dinâmica de uso e cobertura nessas áreas, porque o que era desmatado há 10 anos atrás, não é necessariamente, não continuou, digamos, desmatado, a área totalmente descoberta. Eu acho que aqui está o grande ganho do Terra Clás, que nós capitalizamos sobre um ganho gigantesco, que foi do Brasil ter uma base como a base PRODES, que nos diz quanto daquele espaço do país está desmatado, e agora o Terra Clás nos ajuda a agregar várias camadas adicionais de informação. Olhando para as áreas desmatadas que o PRODES nos informa, nós começamos então a perguntar o que é pastagem e diferentes tipos de pastagem, o que é lavoura anual, o que é floresta sendo regenerada, nós temos muito mais informação. A gente começa a se afastar de afirmativas muito generalistas e discussões sobre generalidades ou números muito gerais de desmatamento. Eu acho que aqui está o grande poder e também esse conjunto de dados e informações, obviamente, que nos dá agora a possibilidade de desenharmos políticas públicas e ações de governo, não só no nível federal, mas estadual e até municipal, para a gente, então, lidar com esse desafio de trabalhar uma dinâmica de cobertura e uso que seja, que conduza a sustentabilidade naquela base de recursos naturais. Eu acho que esse é o grande ganho. Eu acho que é um avanço tremendo que o Brasil está fazendo, para nos tirar, digamos, da generalidade dos números grandes, mas que dizem relativamente pouca coisa, e nos ajudar a agregar extratos de informação, agora muito mais sofisticada, que vai, então, nos ajudar também a tomar decisões mais precisas e avançar de maneira mais rápida, mais inteligente, mais planejada na direção do uso sustentável dessa imensa base de recursos naturais que nós temos na Amazônia, que são as áreas anteriormente desmatadas. Mais alguma questão? Nós falamos tantas que já deu matéria até para amanhã. Tem mais um ponto, gente? Está bem? Vamos almoçar? Muito obrigada e feliz Dia Mundial do Meio Ambiente para todos nós, com a menor taxa de desmatamento da Amazônia em toda a história. Obrigada a todos. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva concedida pela Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e pelo Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e seus temas. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e TV do Governo Federal.